2 horas e 23 minutos, estamos de volta ao vivo, falamos direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e daqui vamos direto ao plenário 4 da Assembleia, onde foi reaberta a reunião que vai ouvir secretários de Estado a respeito do trabalho deles nesses primeiros meses de 2023. Quem comanda os trabalhos da prestação de contas do governo, o programa que faz parte do Assembleia Fiscaliza, é o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, deputado Zé Guilherme. Vamos então acompanhar os trabalhos. Também, vou pedir V. Exª que melhore a questão... Tem mais gente do que o permitido ali também. Tá ok, tá ok, sargento. Eu estou pedindo assessoria que veja o áudio que eles ouvirem lá e o ar também que melhora a qualidade. Presidente, eu só queria fazer um apelo à V. Exª. Exatamente por isso aqui, nós não entendemos a mudança do plenário Zé Alencar, já que não tem nenhuma outra reunião sendo realizada na casa. Lá tem capacidade para 168 pessoas sentarem de forma bem acomodada e a comissão só se transfere por determinação do presidente dos trabalhos. E fazer um apelo à V. Exª, para que a gente pudesse voltar lá para o plenário Zé Alencar. Sargento Rodrigues, ex-presidente aqui tem uma responsabilidade muito grande. Ex-presidente recebeu uma determinação da segurança da casa, eu não faço segurança da casa, que deveria ser transferido do José de Alencar para ex-plenário. Então, o presidente baseado em quem trata de segurança, eu não trato de segurança aqui. A determinação e a recomendação foi passada para ex-presidente e tão logo ele determinou que isso acontecesse. Segurança, quem trata é outro setor da casa, eu não trato de segurança. Estou seguindo estritamente a recomendação que recebi. E vamos prosseguir com os trabalhos. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Pela comissão de participação popular, está aqui o nosso companheiro deputado Leleco, nós vemos que fica inviável fazer um debate, uma assembleia parabeniza, sem a participação popular. E aí, creio eu, creio eu, assim como colocou o deputado sargento Rodrigues, todas as pessoas que estão dentro dessa casa foram aferidas à documentação, passaram para o detector de metais. Não há o que justificar a falta de segurança, em especial, onde nós vemos ali servidores da segurança. Pessoas sérias, idôneas e que querem fazer um debate através da nossa representação. Então, eu queria aqui pedir que fosse levado ao presidente da casa, ao setor de segurança, esse nosso pedido, para que nós possamos fazer realmente o que é o direito do povo, trazer a nossa voz e a sua representação. Sr. Presidente, gestão de ordem? Pois não. Deputado Carlos Henrique. Presidente, eu quero primeiro enaltecer o critério da responsabilidade e da segurança, não só dos deputados e das deputadas, mas também de todos aqueles que estão fazendo parte dessa audiência pública nessa tarde, incluindo também os secretários de governo. No último encontro que nós tivemos, houve um episódio em que quase houve as vias de fato entre o deputado líder de governo desta casa e um manifestante que o agrediu com palavras, com intimidações, aquele deputado. Só este ato, Sr. Presidente, já justificaria a reunião dentro do princípio, do critério da segurança, para que os nossos trabalhos possam ser concluídos da melhor forma possível, em que haja a plena satisfação dos servidores públicos da área de segurança pública, dos deputados e também as manifestações dos secretários e das secretárias, de forma que esta reunião possa ser conduzida da melhor forma possível. Então, acertada a decisão da área de segurança da Assembleia e colhida também pelo presidente desta sessão. Muito obrigado. Presidente, questão de ordem, presidente. Sargento Rodrigues. Olha, presidente, eu não poderia deixar aqui passar em brancas novas, porque a afirmação do meu colega líder da maioria, ela não procede. Eu estava lá, eu estava presidindo os trabalhos. Eu jamais permitirei que qualquer deputado ou convidado seja agredido, inclusive verbalmente. Agora, o que houve, inclusive, houve um pedido até de desculpa do próprio parlamentar. Talvez a V. Exª não tenha visto a matéria no tempo. Caso a V. Exª queira, eu vou exibir a matéria para a V. Exª. Na verdade, faltou o deputado Gustavo Aladar, de governo, foi a público dizer que ele acabou se excedendo. Ele não deveria ter se debatido com um participante. Apenas isso. Agora, poder e voz do cidadão. Saindo de lá. Outro ponto, presidente, eu posso até aceitar que V. Exª acatou a orientação, porque polícia legislativa não dá ordem para deputado. Polícia legislativa não determina o que deputado faz. A primeira fala que V. Exª foi que recebeu uma determinação. Deputado Sargento Rodrigues, não falei ordem de determinação, falei recomendação. E o deputado aqui que tem responsabilidade, acatou a recomendação. O deputado aqui, presidente dessa Assembleia, não trata de segurança. Quem trata de segurança é o setor responsável. Foi feita uma recomendação e de bom tom, muito ponderadamente, sabendo da segurança de todos os envolvidos, dos deputados, secretários presentes, determinou e a sessão continuará neste ambiente aqui que foi que nós estamos trabalhando. Presidente, V. Exª não deixou eu concluir. V. Exª falou sim determinação. Depois V. Exª vai pegar os autos. Mas eu entendo que V. Exª talvez tenha querido, tenha tentado se expressar como recomendação. V. Exª falou determinação. Agora, não é possível que o poder e voz do cidadão, que é através dos parlamentares, e que o cidadão aqui, da segurança pública, não consiga assistir de forma decente uma audiência. E eu vou até mais ainda, presidente. Eu vou além daquilo que eu poderia estar até falando. Em audiência como essa, não tem participação. O cidadão não participa. Porque essa aqui é a Assembleia de Caliza, que não é uma audiência pública de participação do público. É uma audiência pública do que se fiscaliza, ele não participa. Mas eles estão sabendo disso. Eles sabem disso. Eles foram orientados nesse sentido. Agora, o que deixa a entender é que os nossos secretários de Estado estão receiosos de olhar no olho de cada um, de enfrentar eles de peito aberto, até porque os três secretários que aqui se encontram, foi beneficiado com um reajuste de 298% e eles já estão pedindo alguma coisa e não tem até agora. Para concluir, senhor presidente. Pronto. Deputado Cássio Soares. Por gentileza, senhor presidente, compreendo aí as manifestações dos colegas, mas nós já passamos meia hora do horário inicial da reunião, em respeito a todos que estão aqui, inclusive aos manifestantes, aos demais parlamentares e aos três secretários e secretárias de Estado que vieram prestar seus esclarecimentos, na oportunidade de cada parlamentar terá seu tempo regimental para poder falar, fazer as suas manifestações, protestos, reivindicações, cobranças. Então, eu solicito que iniciemos a reunião. Sim, isso será iniciado. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Igor Eto Mascarenhas, Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado e Governo. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária e os secretários forá de 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. de 3 minutos para o questionamento, explanação ou questionamento. 5 minutos para os secretários e 2 minutos para os deputados que fazem a fala final. O V. Exª está dizendo por cada secretário. Eles vão fazer a explanação os três em seguida e terá aberto para as perguntas. Pois é, mas essa regra é para cada secretário, porque cada um representa uma pasta, correto? 3 minutos no total, 3 minutos para cada secretário. É, porque cada um é uma pasta, tanto é que nós temos que ir várias comissões. Sim. Ok? Então não seria correto. Mais à frente, eu te dou a resposta. Deixa eu vir com a minha assessoria aqui. Com a palavra o secretário Igor Mascarenha Zeto. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente, deputado Zé Guilherme, gostaria de saudar a presença de todos os deputados da Assembleia Legislativa, os meus colegas secretários Gustavo Barbosa, a secretária Luísa Barreto, a todos que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, para todos nós do governo do Estado, estar aqui na Assembleia Fiscaliza, tendo a oportunidade de dar a explanação, de nos colocar à disposição de todos os deputados dessa casa, sobre os trabalhos que nós vimos realizando à frente do governo do Estado de Minas Gerais, sob o comando do nosso governador Romeu Zema. Então, gostaria de iniciar a minha apresentação falando da pasta da Secretaria de Estado de Governo, a Segove. Pode passar, por favor, o slide. Primeiro, citar aqui, este é um novo governo, um novo mandato, estamos no sexto mês do novo mandato do nosso governador Romeu Zema e os pilares de atuação do nosso governo, segue sendo o empreendedorismo, a autonomia dos indivíduos, a desburocratização e a transformação digital. Nós temos a nossa visão de futuro, que é o foco no cidadão, a geração de emprego e renda, as desestatizações como forma de acelerar o desenvolvimento do Estado, sustentabilidade econômico-financeira no longo prazo do Estado de Minas Gerais, atendimento ao público com excelência, agilidade e celeridade, segurança jurídica para todos que querem trabalhar e investir no Estado de Minas Gerais, trabalhar com mais integração, transparência e combate à corrupção, fazer o uso da automação e desburocratização e a otimização de recursos no nosso Estado. Fazer mais com menos recursos. Entrando um pouquinho nos números da Secretaria de Governo, nesse ano nós já participamos de 84 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, com mais de 118 participantes do Poder Executivo estando presentes aqui. Já são mais de 361 requerimentos respondidos neste período pelo governo do Estado e já são 15 projetos de leis de iniciativa do governador Romeu Zema, já protocolados aqui na Assembleia Legislativa até o primeiro semestre desse ano. Aí segue a lista dos 15 projetos que já foram protocolados aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente, não vou ler cada um deles, podemos passar os slides. Um outro ponto que a Secretaria de Governo tem sob sua responsabilidade, que é a execução de emendas impositivas. Esse ano já foram feitas 6.942 indicações de deputados. Nós já temos aprovadas mais de 5.800 indicações e já foram pagas mais de 2.000 indicações, totalizando 388 milhões de reais já pagos de um total de 1 bilhão 116 mil reais. Somando o que já foi executado com aquilo que está em processo de compensação bancária, nós da Secretaria de Governo já chegamos a 72% da execução total das emendas impositivas para o ano de 2023. Aí apenas um dado explicativo para todos os deputados e deputadas em relação ao ano de 2022, 98% das emendas impositivas do ano passado já foram pagas, restando pouco mais de 31 milhões de reais para ser pagos e esse ano nós já estamos em 35% de execução. Um outro ponto importante, agradecer a presença dos membros da CPP, Comissão de Participação Popular, no ano de 2022, inclusive já noticiado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, foi o ano de maior execução da história de emendas da CPP de participação popular pelo governo do Estado, mais de 25 milhões de reais. Esse ano o mesmo valor, 25 milhões de reais, também já está empenhado, já foi pago, já iniciamos os pagamentos, já foi pago 100 mil reais e a nossa expectativa é sim de encerrar, de fazer o pagamento de 100% das indicações da CPP dentro da LOA na casa de 25 milhões de reais até o fim do ano, mas no prazo mais célebre possível. Aqui, mais em tom explicativo para todos os deputados, nós criamos pela Secretaria de Governo o portal de emendas parlamentares, as emendas impositivas, em que cada deputado pode acessar esse portal e de forma autônoma ver como está a sua indicação, em que fase que ela está, se tem algum problema na sua indicação, se há algo que a gente possa... Secretário, só um minuto, por favor. Senhor presidente, uma das razões, porque está aí provado, uma das razões porque não pudemos fazer com que essa audiência pudesse ser num espaço maior, mais amplo, não teria audiência. Então, aqui, o que a gente está querendo é discutir da melhor forma possível. O princípio básico é a educação, porque os servidores serão ouvidos, eles querem ser ouvidos. E ouvir os secretários, o que os secretários têm a dizer. Eles serão indagados pela oposição, serão indagados pelos representantes da área de segurança pública. Então, para que a gente possa ter uma audiência no seu alto nível, é preciso que dê garantias de voz e da apresentação dos secretários. Então, é isso, presidente. Pois não. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos e peço a quem está assistindo, porque vocês estão interrompendo, vocês não estão deixando que o secretário explane a sua ideia e, se continuar assim, não vai ser possível nós prosseguirmos dessa maneira. Está suspenso a sessão. O secretário não está ouvindo nada, ninguém está trazendo nada de produtivo que é o secretário vir aqui explanar. Nem os próprios deputados estão entendendo o que é que está passando, o que está acontecendo. Então, não está sendo viável. Vamos reiniciar. Então, a sessão peço, peço que vocês deixem os secretários fazerem a explanação para que os deputados possam entender e ouvir o que eles estão explanando. É o meu pedido. Com a palavra, novamente, o secretário Igor Eto. Muito obrigado, presidente. Bom, então, seguindo a nossa explicação, eu falava agora a respeito do portal de emendas parlamentares, que é um portal que a Secretaria de Governo disponibiliza para todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, para que eles possam fazer o acompanhamento de forma autônoma das suas indicações de emendas parlamentares, em que estágio que elas estão, se tem alguma pendência e qual é essa pendência, também tirar suas dúvidas em relação às suas emendas parlamentares. Está disponível para todos os deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa. Além disso, ficou faltando um slide, mas acho que também nós temos, além do cronograma de emendas, nós temos também o WhatsApp disponível na Secretaria de Governo para que os deputados e as suas assessorias possam também tirar as suas dúvidas em relação às suas indicações de emendas parlamentares impositivas, que também segue a disposição do gabinete de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Pode voltar, por favor, no slide dos 15 projetos de lei já protocolados pelo Governo do Estado. Acho que a gente pode pedir para imprimir também, minha assessoria pode entregar em suas mãos, tá bom? Claro. Obrigado. Pois bem, presidente, essas eram nossas primeiras falas aqui em relação à Secretaria de Governo. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Igoretto. Agora, com a palavra, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Obrigada, presidente, deputado José Guilherme. Gostaria de te cumprimentar em seu nome e cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes e falar que é um prazer estar de volta a essa casa para poder represtar contas do que vemos fazendo ao longo do primeiro semestre desse ano de 2023. Minha apresentação vai trazer de maneira resumida, então, os principais ações e resultados a cargo da CEPLAG nesse ano de 2023. Pode passar, por favor? Nesse primeiro slide, a gente traz as informações referentes à resposta ao desastre de Brumadinho. A gente já tem ordem de início dada em 49 projetos do acordo judicial de reparação para os 26 municípios atingidos e a gente destaca aqui algumas das entregas já realizadas. A transferência de recursos para saúde e assistência social. Só nesse ano de 2023 foram 232 milhões para o município de Brumadinho e mais 43 milhões para os outros 25 municípios atingidos. foram entregues cerca de 30 mil itens para o complexo... Minuto, secretário. Eu peço a vocês que a secretária está explanando. É impossível continuar com a ação desse jeito. Presidente, eu acho muito difícil a gente dar segmento nesse clima assim de desrespeito com quem está falando aqui. Sinceramente, os manifestantes eles são muito bem-vindos, sempre foram muito bem-vindos na Assembleia Legislativa para trazer aí as suas angústias, problemas, críticas, protestos, mas dentro de uma normalidade mínima. Eu peço a isso, né? A todos vocês que estão aqui, vocês são muito bem-vindos. Mas dessa forma, secretário, sinceramente, presidente, está muito difícil dar segmento na reunião. Ok, deputado, eu vou tentar mais uma vez. Se não chegar a um bom termo, realmente eu vou ter que suspender a reunião e convocar para uma outra data. Presidente, pela ordem aqui. Deputado Roberto. A despeito do que o deputado Delec falou, eu não estou conseguindo ouvir nada e eu já estou com problema aqui, minha cabeça aqui, já estou completamente desnoteado aqui com a secretária. Vamos fazer mais uma tentativa, se isso não se resolver, nós vamos suspender. Eu fico muito surpreso com a fala do sargento Rodrigues, que ele é o maior especialista em regimento aqui na Assembleia, ele entende como funciona, mas que a maioria, quase todos os deputados aqui, a gente respeita muito o entendimento que ele tem. E eu tenho certeza que o sargento Rodrigues, dentro do regimento, ele sabe o que está acontecendo aqui, fere completamente qualquer regimento, qualquer ordem aqui na Assembleia. É isso, presidente. Ok, com a palavra novamente a secretária Luísa Barreto. Bom, dando prosseguimento aqui às entregas referentes ao tempo de reparação de Brumadinho, tivemos a entrega de 30 mil itens entre equipamentos, utensílios e insumos para o complexo hospitalar de Brumadinho. Foram iniciados cursos profissionalizantes tanto em Brumadinho quanto na Bacia do Paralpeba, com o Programa de Educação... Minuto, secretária. Olha, tentamos de todas as formas levar o tom a essa reunião. Do jeito que está impossível, de respeito é grande, aos secretários e aos deputados que estão reclamando que não conseguem ouvir. Então, eu declaro encerrada a essa sessão e vai ser remarcado. Aplausos.